Amor Senhor, amor Senhor, amor Senhor, amor Senhor, amor Senhor, amor Senhor, amor Senhor. Emocionados com a data e com a beleza da grande festa que ocorrerá durante dois dias, membros de 106 congregações de Parabapebas estiveram presentes para festejar a data que marca os 35 anos da Assembleia de Deus no município. Eu estou achando maravilhosa, maravilhosa. Para mim é uma grande honra eu fazer parte dessa grande festa, dessa grande igreja, sabe, eu estou muito feliz. Muito gratificante, eu louvo a Deus porque o Senhor tem sustentado essa igreja, esse ministério. Então é uma felicidade muito grande para a gente que é membro dessa igreja. A noite foi de comemoração. O centro de eventos da Assembleia de Deus estava repleta de assembleianos que unidos oraram e louvaram a Deus. Na realidade é um marco na história da Assembleia de Deus. Em 20 de setembro de 1983, o pastor Jonas Barros do Amaral abriu o primeiro trabalho. E houve muitas dificuldades, mas hoje a gente pode contar as vitórias. Começou um templo, hoje nós temos 106 templos e é um marco na história da Assembleia de Deus. Existente em Parabapebas desde 1983, a igreja passou por grandes desafios e hoje colhe os frutos. É o que afirma o presidente da Assembleia de Deus de Parabapebas. Nós temos esse centro de evento, ele pronto é para 30 mil pessoas. Nós temos 108 congregações, templos espalhados em toda a cidade. Nós temos departamentos que trabalham para a sociedade, para a sociedade social. Nós temos, para a igreja, uma mega estrutura que nós temos. A participação especial que a brilhantou ainda mais à noite, ficou por conta da cantora Lídia Moisés. Gente, isso aqui está maravilhoso. Eu estava com muita saudade do povo de Parabapebas, de toda essa região linda. E eu estou muito feliz e honrada, são 35 anos, né? Então, ver toda essa multidão aqui, se reunindo para louvar a Deus, jovens, crianças, senhores e senhoras. O Senhor merece mesmo o nosso melhor. Pois a palavra é cultura, é cultura, é cultura, é cultura, é cultura para o ensino.